E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui no segundo episódio de Inazuma Eleven Go Galaxy, continuando aqui a nossa história. E bem, a primeira coisa que eu quero fazer hoje é mudar aqui o som do jogo, porque um problema que tem nesse jogo é que o copyright tanca... tanca muito, sabe? Então, tipo, a primeira coisa que tiver aqui pra acontecer é diminuir a música, porque isso complica muito. Pronto, tenho que deixar a música no mínimo, pra nada atrapalhar. Agora vai ter que desenvolver a Konoha, coisa que eu não quero nem um pouco, eu prefiro que qualquer outro personagem seja desenvolvido menos a Konoha, vai ter que pensar... Luca, mas tu não gosta da Konoha não? Nem um pouco, nem um pouco. Aqui tá, por que o Inazuma Japão tem que ter a sede dele num parque temático? Qual é a explicação exata? Cara, pior que o Ibuki é a única pessoa de fato do time inteiro que tá focada em treinar. Tu vai ver qualquer outro, eles tão focando, sei lá, em passar o tempo, fazendo alguma outra atividade que não tem nada a ver com futebol. Mas não, o Ibuki, ele de fato tá empenhado. O cara joga basquete, mas vai virar o melhor goleiro do universo. A única função dele vai ser ser melhor do que o... Do que o Endo da nossa série anterior, cara. Porque vamos combinar que o... Que o Endo da série anterior, meu Deus, cara, foi horrível. Ele só ficou bom quando eu botei o Mix Max dele com o... Com o Sangoku. Porque antes disso ele era um fracasso total. Cara, pior que o Kageyama, ele é um cara tão complicado. Porque, tipo assim, o cara começa do mal. Na verdade, tipo, ele era dos lendários super-11 da época antes do clássico. Aí depois ele ficou do mal. Tentou matar o pai do... Melhor, o avô do Endo. Aí depois ficou técnico da Tekoku por vários anos. Aí só porque perdeu uma vez, deu probleminha. Aí ficou do mal de novo, foi preso. Aí quando ele volta, ele tá treinando outro time. Eu não sei como é que ele conseguiu o poder político pra treinar outro time em tão pouco tempo. Ele nem esperou pra limpar o nome no negócio lá. Mas aí já conseguiu. Aí ele foi preso. Aí depois o cara... É solto, é solto, né? Porque o carro tomba. Aí no caso ele vai lá, ele treina um time que ele fez no Submarino. E que milagrosamente pais realmente colocaram o filho dele naquele... Filhos dele naquela escola, que é um Submarino. O cara é dado como morto. Aí depois o cara volta como técnico da Itália. E também morre. Aí quando você menos vê, o cara volta como técnico do Japão. A corrupção é incrível. A corrupção... A corrupção é de fato incrível. Mano, agora o jogo vai ficar botando basicamente uma cobrança de pênalti. Mano, o cara não sabe nem cobrar um pênalti, velho. Sabe qual é o pior? Eles tão botando gente assistindo. Pra pessoa ver um com merda eles são. Vai, cara. Acerta uma aí, cara. Por favor. Só uma. Só uma. Ah, tem gameplay disso? É só clicar. Olha só. Pô, mó fácil. Vai botar cada um cobrando um pênalti. Absolutamente qualquer pessoa. É, acertou pelo menos, né? Menos mal. Apostar quanto que o Minarro vai errar? Apostar quanto? Bem, é chegado o dia da segunda partida. Vai ser difícil? Provavelmente não, mas vamos tentar. Nessa Austrália aqui também não tem nenhum... Nenhum personagem cativante também, cara. A outra, ao menos, tinha aquele atacante lá de óculos que era o minimamente interessante. Eu espero... Ah, a campainha. Que lindo. E bem, começa a partida. Lembrando que eu esqueci de falar no começo do episódio. Vai ser assim. Eu quero que vocês escolham... Pelo menos de uns 12 jogadores que podem fazer parte desse Japão aqui. Eu só quero manter o Shin do Tsurugi Tema. E eu também quero colocar, no caso, o Ibuki e o Matatagi. Ele já quero manter. Mano, isso nem só é uma técnica. Ela desviou normal. Isso nem é uma técnica. Ih, rapaz. Agora fodeu. Vamos lá, você consegue, Tsurugi? Não, não consegue. Tá, o Tema consegue e ele tem técnica. Ele tá liberado. Vamos dar, trap. Vai, Tsurugi, agiliza. Ah, sério? Na minha defesa, ele não sabe as regras do futebol. Então, ele não... Ele não sabia que eu não podia avançar. O cara deu crítico ainda, velho. Cara, por que o Tsurugi tá tão pra trás, velho? Avança, cara. Claro, não tanto. Mas, tipo, tenta ter um avanço acima do normal, por favor. Ele liberou o Tiffyai agora. Se ele conseguisse usar, era maravilhoso, né? Mas parece que não. Mano, a Konoha é melhor do que o cara lá. É, faz sentido. Tudo bem, acho que o primeiro chute vai ser do Tema, então, né? Não tem problema. Ah, só agora que tu quer avançar? Pô, pensei que eu podia fazer um chute, pelo menos. Como é que vai ser? Vai ser o Shindo? Tu não tava na zaga? Beleza, amigo. Beleza. Agora, do nada, isso aconteceu. Ah, desiste. Quando é assim, só desliga o controle. Spoiler, não tem controle. Não tem controle. Ah, chuta logo, vai. Manda o Megalodon. Só 60 de poder. Aí, quando tu vê, é 92 do bagulho. Olha o roubo. Olha o roubo. Agora, eu posso fazer coisas, pelo menos. Agora dá certo. Surugi! Vamos lá. Vamos lá. Defendor. A técnica da hora, velho. Pena que é fraca. Pena que é fraca. O único defeito dela. Pronto, avançamos. Empatadinho agora. Vamos lá, gente. Com tudo. Bora jogar bola. Perdeu já, né? Não pode falar que vai jogar bola, né? De novo, isso não é técnica. Ainda não é, pelo menos. Não, não chuta, querida. Tu não tem chute ainda. Na verdade, tu tem, mas eu não te ensinei. Quer dizer, tu tem. Eu só não mostrei ainda. Vamos lá. É, legal que ela realmente não tem... Ah, ela tá com imunidade? Tá nada. Tá com imunidade nenhuma. Mas eu realmente tô afim de fazer um gol com ela. Eu vou tentar, vai. Eu vou tentar. Sei que não pode valer muito a pena. Como eu dizia, sei que não pode... Pode acabar não valendo a pena. Alguém tem que roubar isso aí. Isso é fato. Alguém tem que roubar essa bola. Ih, o e-book bloqueia sozinho isso aí. Se eu não falo aí, o e-book é poderoso. Alguém pega essa bola, pelo amor de Deus. Sakura, vai pra frente. Tu não queria fazer coisa? Faz coisa, então. Nossa, agora eu já evoluí minha segunda técnica. Mano, é passa pra Sakura, velho. Ah, acabou agora! Ó, mudança de posição. Sakura estará no ataque. Pior escolha da minha vida. Sim ou claro. Vai! Faz esse gol! Faça esse gol! De novo foi parado por ela. Ou ele, né? Não sei. E na zoom, o personagem é meio difícil de identificar o gênero. Vou só deixar o tempo passar aqui. Não tem nada que eu possa fazer. Só vai, menino. Só vai. Olha a Megalodon aí de novo. Boa! Agora sim, a gente tem uma forma de se... De se proteger. Embora o e-book já conseguia defender muita coisa sozinho. De coração. Já entendi. Os seus pais gostaram de medalhas. Vamos lá. Minarro. Tema. Mata a Tabe. É? Defende isso aqui. Fly! Fish! Vai defender mesmo. É, só o Tsurugi pode conseguir fazer alguma coisa aqui. Hum, sem uma ideia. Não sei se compensa, mas vou tentar. Não era o Tsurugi que eu queria. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Pera aí. Ah, por que que eu quero tentar fazer regrinha pra poder fazer as coisas? Qual o meu problema? Vamos lá. Por que que eu queria fazer? Por que eu quero fazer Gokka Sakura? Qual o meu problema de todos? Por que? Vai de novo, né? Vai que ela faz. Porra, só se o cara tiver muito na fome. Só assim pra fazer um gol nele. Pronto. Avançou a história. Agora a Sakura vai ter técnica. Boa Sakura. Aprendeu a fazer passe. Vamos lá. Faça um gol. Gol. Suave. Agora nem vale mais a pena tentar colocar a Sakura no ataque. Ela só tem 50 de poder na sorte. Bom, ainda tem um pouquinho de tempo. Eles podem virar se eu for muito burro. Vamos lá, gente. Faz alguma coisa. Vai lá, filho. Você consegue, né? Por favor. Boa. Será? Não. Não. Será? Não. Vai lá. Faz uma defesa. Vai. É, vai perder pro xixi do tamborul. Tem que tomar cuidado aqui. Vem. Vem com tudo. Melhor botar com o xixi. Ele dá conta. Tática. Aqui? Ok. Os caras usando tática. Na frente do goleiro. Cara, isso foi meio burro pra falar a verdade. Mas agora... Ah. Nossa, o xixi foi parar no meio do campo. Eles quase conseguiram empatar. Quase conseguiram. Mas quase não é nada. Quase não é absolutamente nada nesse mundo do Futibus. É, agora os caras vão morrer. É, agora o capítulo acabou. Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu. Tchau. E fui.